Olá, Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre se cuidando. Hoje a Tia Edita está passando aqui novamente para estar explicando mais três folhas da apostila de lição para casa. A nossa apostila de sala de aula já acabou. Então, a partir de agora, a Tia Edita vai dar atividades para casa, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade de hoje, que é essa daqui, ó. Da página 5, 9, 69. Então, vamos lá. Pergunte à criança qual o seu livro preferido e peça a ela que lhe conte a história. Em seguida, oriente-a criar uma ilustração para a capa desse livro. Então, vocês vão escolher o livro que vocês mais gostam, vão contar a história para o papai, para a mamãe e para o responsável. E depois vocês vão fazer um desenho bem bonito da história aqui, para fazer a capa do livro, tá certo? Não esquece de colocar o seu nome e o dia da atividade de hoje. A nossa próxima atividade é esta daqui. Da página 6, 1, 61. Então, vamos lá. Como familiar, leia essas palavras em destaque. Depois, complete-as com as letras que faltam. Então, nós temos duas palavras em destaque aqui, ó. Uma é telefone e a outra é televisão, tá? Então, aqui vocês vão ler e aqui tá faltando alguma palavrinha, certo? Vocês vão completar as palavrinhas que estão faltando para completar a palavra telefone. A outra é televisão. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão completar as palavrinhas que estão faltando para completar a palavra televisão, tá certo? Não esquece de colocar o seu nome e o dia da atividade de hoje. Agora, a nossa próxima atividade é esta daqui. Da página 6, 63. Então, vamos lá. Na tela da televisão, representada abaixo, desenhe uma cena de seu programa favorito. Então, a televisão tá aqui, ó. Esse desenho aqui de televisão. Vocês vão fazer o desenho do programa que vocês mais gostam de assistir. Vocês vão fazer um desenho bem bonito e pintar, tá bom? Agora, a nossa outra atividade da mesma folha é essa daqui, ó. Agora, peça a um familiar que escreva o nome do programa na linha abaixo. O que vocês podem pedir também, para o papai, para a mamãe e para o responsável, escrever o nome do programa numa folha e vocês copiam aqui na linha de baixo. Com a letrinha de vocês, tá bom? A nossa próxima atividade é esta daqui, agora. Da página, aqui não tem o número, tá? Mas a página é 65, 65, tá certo? Então, vamos lá. Recorte e cole imagens de atividades que você realiza na escola. Então, vocês vão procurar, recortar e colar aqui, tá bom? Cuidado com a tesoura. Sempre pede ajuda para o papai e para a mamãe e para o responsável nessa hora, tá certo? Não esquece de colocar o seu nome e o dia da atividade de hoje. Agora, a nossa última atividade é esta daqui, ó. Da página, 6, 7, 67. Então, vamos lá. Faça um desenho da turma da escola, realizando uma atividade. Então, vocês podem desenhar. Vocês na aula da Tia Di, vocês na aula de inglês, na aula de espanhol, ou até mesmo fazendo educação física lá na quadra. Vocês brincando de bola, de bambolê, igual a gente faz quando tá lá, tá bom? Então, tá aqui a atividade. Não esquece de colocar o seu nome, o dia de hoje. E também não esquece de pedir para o papai, para a mamãe e para o responsável tirar foto, filmar e mandar para a Tia Di, tá certo? Um beijo e até a próxima. E aí E aí Obrigado.